Música Fala aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo de Airsoft E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um review pra vocês da minha nova Glock G17 GBB da WE Essa é a arma que eu tenho utilizado como secundária recentemente nos meus jogos e nos treinos Nos jogos não muito né, porque eu não tenho conseguido jogar com tanta frequência Mas eu tenho treinado bastante aqui em casa E hoje eu vou mostrar alguns treinos pra vocês Mas antes de começar o review eu tenho alguns recados pra passar pra vocês Primeiramente eu queria pedir pra vocês deixarem o seu like Isso ajuda bastante o meu canal pessoal O Youtube não tem me ajudado muito recentemente E o apoio de vocês deixando o like é muito importante pra mim e pro meu canal Então se você apoia o canal e curte o meu conteúdo É só clicar aí no joinha e você já tá ajudando bastante o meu canal Queria avisar vocês também que agora a gente tem um Discord do canal Lá a gente pode conversar sobre dúvidas de Airsoft A gente pode combinar de jogar algum jogo E eu tô lá com meus amigos quase todo fim de semana Galera, durante esse vídeo eu vou estar usando os alvos da loja O Atirador Eles fazem alvos pra Airsoft, pra carabina de pressão e até pra tiro real E eu queria avisar vocês que tá rolando o cupom de 15% de desconto Pros alvos na modalidade Airsoft O cupom é o seu desconto, Arthur Tactical Eu vou deixar aí na descrição pra vocês Durante esse vídeo eu vou estar usando a árvore de duelo E outros dois alvos que são usados no tiro prático Mas a gente vai usar os alvos com escala pra Airsoft Então pessoal, bora dar início ao review da Glock Vou começar aqui passando alguns detalhes técnicos pra vocês A pistola Glock G17 da WE é uma pistola a gas E usa green gas ou propano pra alimentar os mags e fazer os disparos Ela só tem a opção de disparo semi-automático E ela tem blowback Então a cada disparo que você realizar com a pistola O slide vai ir pra trás e fazer a alimentação de uma nova bolinha no hop-up A capacidade padrão dos mags dessa G17 é de 24 mais 1 tiros O fabricante diz que essa pistola tem 285 a 300 FPS Mas eu tive variações bem grandes de FPS fazendo os testes Galera, essa é uma arma bem interessante no quesito realismo Ela tem o frame de plástico e o slide em metal, assim como a real E a maioria das peças internas também são em metal Claro que os materiais usados pra fazer a Airsoft não chegam nem perto dos materiais reais de uma Glock Não tem nem como comparar um brinquedo chinês que atira bolinha com uma arma Glock real São armas bem diferentes, feitas pra suportar condições bem diferentes Então pessoal, vamos falar aqui um pouco de como ela funciona Do lado esquerdo a gente vai ter o retém do slide Que é a alavanca que libera o slide, né? Quando ele trava pra trás Você puxa ele pra baixo e aí você libera o slide Colocando uma nova bolinha no hop-up E a gente vai ter também o mag release Que é o botão que a gente aperta pra liberar o mag Pra gente colocar um novo mag na arma Dos dois lados dela a gente vai ter essa alavanca aqui Apertando os dois lados ao mesmo tempo pra baixo A gente consegue separar o frame do slide E aí a gente consegue fazer limpeza Fazer lubrificação e ajustar o hop-up Assim como a real, ela tem esse sistema de segurança no gatilho Que funciona apenas quando você aperta o gatilho completo Se você colocar meio que só um pedaço do dedo no gatilho Ele não vai funcionar Na Glock real, essa é a única trava de segurança que tem na arma Mas nessa versão de Airsoft, embaixo dela ela tem essa travinha de segurança Que quando você ativa o gatilho fica travado Mas eu pessoalmente nunca uso essa trava Ela também é bem difícil de ativar ela, né? Você tem que colocar a unha bem dentro do sistema dela pra conseguir ativar E eu realmente acho que não precisa deixar ela ativada É só você lembrar de sempre deixar o dedo fora do gatilho E colocar o dedo no gatilho realmente só quando você for atirar Na verdade essa é uma regra básica pra qualquer tipo de arma, né? A alce massa dela é simples Só pintada com essas bolinhas brancas Mas ela destaca bem quando qualquer luz bate nela Aí fica bem fácil de você conseguir alinhar as miras Eu achei que a alce massa dessa Glock destaca melhor do que a Glock da cima Que eu já usei por quase 3 anos Na parte de baixo dela você também consegue colocar alguns acessórios Como lanterna A minha Glock já veio com uma pontinha laranja colada na ponta do cano Mas eu resolvi pintar a ponta da Glock de esmalte vermelho Porque eu acho importante você deixar bem claro pra todo mundo que tá vendo essa arma Que ela é uma arma de Airsoft E não é uma arma real Inclusive eu acho que as pessoas deviam dar mais valor pra ponta laranja da arma Porque além de ser uma lei que deve ser seguida Você deixa claro pra outras pessoas que não conhecem o esporte Que as ferramentas que a gente tá usando pra praticar o esporte Não são armas de fogo Pessoal, eu não entendo muito de manutenção Mas eu vou falar aqui alguns cuidados que eu tenho com a minha Glock Que eu acho que poderiam ajudar vocês Bom, pra abrir ela é bem simples né Você só tem que abaixar os dois lados dessa alavanca Puxar um pouquinho o slide pra trás E puxar ele pra frente E aí ela vai se desmontar em duas partes Eu não uso tanto lubrificante nela Eu coloco apenas uma gota de silicone Nessas partes onde o slide tem mais contato com o corpo da pistola E o resto eu tento deixar sempre limpo e seco Porque o hop-up sempre tem que tá seco Pra ele dar efeito na bolinha E ela seguir na trajetória correta Outra dica importante que eu tenho pra dar pra vocês É usar o mínimo possível o retém do slide Porque cada vez que você libera ele Puxando pra baixo a alavanca Você sempre vai gastando um pouquinho de material E vai chegar uma hora que o retém não vai ser mais capaz de segurar o slide travado pra trás Então a dica que eu dou pra vocês É de não soltar o slide release com o dedo E apenas puxar um pouco o slide pra trás Que a trava já vai cair E ele já vai liberar o slide Pessoal, vou falar aqui algumas coisas que talvez sejam importantes vocês comprarem junto com a Glock Uma coisa que eu acho muito importante é você ter um bom coldre Muita gente acaba gastando muito dinheiro com a arma E acaba esquecendo de comprar os itens básicos E que são muito importantes, né? Como o coldre ou a bandoleira Uma coisa que eu acho muito importante é você ter um bom coldre, né? Porque por muito tempo que eu usei a Glock da cima com o coldre ruim Muitas vezes ela caia no chão e isso não é bom pra qualquer arma, né? Ela caia no chão várias vezes Porque o coldre não tinha uma retenção muito boa Então cada vez que eu corria, às vezes ela caia no chão Então ter um bom coldre é até bom pra você preservar a sua arma, né? Além dele te ajudar na hora de fazer um saque Ele vai impedir que a sua arma caia no chão enquanto você estiver correndo Eu vou deixar um link aí na descrição do coldre que eu tô usando recentemente É um coldre bem barato, inclusive, que eu comprei no AliExpress Demorou mais ou menos um mês pra chegar Ele não foi taxado Mas é um coldre que já me ajuda bastante Outra coisa que talvez seja interessante pra vocês comprarem Mas isso vai depender da necessidade de cada um É comprar mags a mais, né? Comprar outros magazines Porque às vezes, dependendo do jogo Apenas as 24 bolinhas não vai ser suficiente E também é legal pra quem quer seguir um realismo, né? E acabar usando apenas a capacidade real de uma Glock G17 Que são 17 disparos Então é legal você ter que fazer a recarga Eu acho isso bem legal também E pra isso aí você precisaria também de um lugar pra colocar o mag, né? Então eu vou deixar aí na descrição também o porta mag que eu tô usando pra pistola Ele também é do AliExpress, né? Também demorou aí mais ou menos uns 35 dias pra chegar Lembrando que tudo que você compra do AliExpress vem da China, né? Mas eu não tive problema com taxação E pra mim foi tudo certo comprar as coisas do AliExpress Outra coisa que você vai ter que comprar é gás, né? Aí você tem duas opções Você tem o Green Gas e o Propano Lembrando que o Green Gas já é feito pra Airsoft, né? A composição dele já tem silicone Já tem tudo que ele precisa ter pra uma Airsoft E o Propano não é feito pra isso, exatamente, né? Então ele pode causar algum ressecamento nas válvulas E nos anéis de vedação da arma, né? Então você sempre tem que tá fazendo uma manutenção preventiva E vendo se tá tudo certo com a pistola É importante lembrar também de que sempre que for atirar Usar o óculos de segurança Bom pessoal, eu vou colocar aqui agora alguns pontos positivos E alguns pontos negativos que eu achei da pistola Vou começar aqui falando dos pontos positivos E depois eu vou falar dos negativos Bom pessoal, o realismo é sem dúvida um dos pontos positivos É... você ter que manusear a Glock De uma forma bem parecida com uma arma real Tem até forças militares que acabam usando armas de Airsoft Pra adicionar ao treino deles, né? Tem forças que até utilizam o Airsoft Pra fazer treino de Force on Force E pra quem não sabe, Force on Force São treinos onde eles simulam situações reais Mas com armas não letais Além de ser muito mais barato do que o treino com uma arma real Também é bem mais seguro Você podendo até treinar com arma em casa E armas de bebê são até usadas pra treino prático Já que você tem que fazer a recarga dos mags Tem como... tem que puxar o slide pra trás, né? Tem que fazer todo o manuseio da arma É claro que você não consegue simular panes, né? Com uma arma de Airsoft Mas armas de Airsoft são ferramentas ótimas aí Pra melhorar até treinos reais Outra vantagem dessa arma é que ela é bem precisa A curta distância Porém, eu vou falar nas desvantagens Que ela realmente perde bastante precisão A uma distância um pouquinho mais longa A última vantagem que eu tenho pra falar dessa arma É o tempo de resposta Realmente é bem difícil você superar O tempo de resposta de uma arma a gás, né? Com uma arma elétrica Como é de ação a gás Assim que você aperta o gatilho Acontece a ação É... não tem aquele tempo de... Do... do motor Da pistola funcionar, né? Não tem a ação mecânica do motor E das engrenagens girando Pra fazer a ação do disparo Bom, até agora eu só falei coisas positivas da arma, né? Mas armas de BB tem sim pontos negativos E até que não são poucos E eu vou citar alguns aqui pra vocês Vou começar falando aqui da precisão É uma distância curta Até que a precisão é boa Mas depois de um... Depois de um... Depois de uns 15, 20 metros Ela começa a ficar muito inconsistente E... Essa variação é devido ao gás também, né? É... Cada vez que você aperta o gatilho É... Nunca tem a mesma quantidade de gás Que é enviada pra bolinha Em uma arma elétrica Essa variação é bem menor Eu fiz alguns testes com essa nova GBB E a minha pistola da cima E a variação de FPS da GBB Foi de mais ou menos 330 a 290 FPS É... É uma variação bem grande de FPS Tudo bem que o FPS não é uma boa medida Pra diferenciar a precisão de uma arma pra outra Enquanto que na pistola da cima A variação foi de 170 a 180 FPS E mesmo a minha G18C da cima Tendo FPS tão baixo Ela ainda tem uma precisão melhor que a minha GBB Os tiros da pistola da cima demoram Mas eles chegam no alvo que eles tem que chegar Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal Que eu consigo acertar um amigo meu A 33 metros Durante um jogo com a pistola da cima Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição Pra vocês darem uma olhada Na minha GBB eu também tive um problema com o hop-up Parece que ele só começa a funcionar Depois de uns 15 tiros Parece que ele tem que esquentar um pouco o hop-up Aí ele começa a funcionar E aí a bolinha começa a ir muito pra cima E aí eu tenho que abrir ela de novo E regular o hop-up Pra ele ir mais pra baixo E pra bolinha ter uma trajetória mais reta Tem um problema também Que é o... A condição climática Pra você estar usando uma GBB Pra quem não sabe O... Armas a gás Elas tem um desempenho diferente No frio e no calor No frio Ela não funciona com uma capacidade tão boa Quanto você tá no calor Entende? Inclusive quem joga Nesses países que fazem Faz muito frio mesmo Até neva É... Esses caras não usam tanto armas a gás Justamente por elas não funcionarem direito no frio Já no calor elas podem ter um desempenho até um pouco mais forte Já que no calor a pressão do gás vai ficar mais forte Outra desvantagem de uma pistola GBB É a manutenção Por ela usar gás Você sempre tem que tá fazendo uma manutenção preventiva Pra certificar de que os mags não tão vazando De que as peças delas não tão gastando E você sempre tem que tá limpando E liberificando a arma depois de alguns jogos e treinos E outra coisa é fato A arma elétrica dá bem menos problema do que a arma gás Exatamente por uma pistola elétrica não depender tanto dessa manutenção Da lubrificação E da limpeza da arma É claro que também é muito importante você fazer uma manutenção em uma pistola elétrica Mas com certeza a frequência é bem menor do que uma arma a gás Bom pessoal, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre essa Glock Espero que eu tenha conseguido ajudar e tirar alguma dúvida de vocês E se ficou alguma dúvida pode deixar aí nos comentários E se eu souber responder eu vou responder com certeza A pistola tem algumas desvantagens sim Mas eu acho que o realismo é realmente uma vantagem bem grande aí Pra quem procura ter uma experiência mais realista de jogo Quem puder tá ajudando aí com o seu like Isso ajuda bastante Esses vídeos realmente dão bastante trabalho pra fazer E você deixar o seu like já é uma ajuda bem grande pro canal Se você gostou do conteúdo também se inscreve aí E quem quiser também pode estar me acompanhando pelo Instagram E pela minha página no Facebook Todos os links estão aí na descrição Pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que todos tenham gostado Obrigado aí a todo mundo que assistiu Valeu, falou e até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho